Olá a todos que acompanham a Rede TV Evangelizar. Eu sou Dom José Antônio, até hoje arcebispo metropolitano de Fortaleza e com a graça de Deus, o Papa Francisco nos deu, a partir da nossa idade e da nossa entrega da missão em Fortaleza nas mãos dele, um sucessor, Dom Gregório Paixão, que vem da diocese de Petrópolis para assumir como arcebispo de Fortaleza. É um dia de muita gratidão, gratidão a Deus por tudo que me deu de poder participar da vida desta igreja como arcebispo quase 25 anos e que estou aqui. E agora vindo um novo arcebispo e com as restrições da própria idade, mas quero continuar a servir ao reino de Deus, à igreja de Deus, nessa igreja de Fortaleza, até que nosso Senhor assim o permita. É esse momento de gratidão, gratidão a Deus, gratidão ao povo, ao acolhimento fraterno maravilhoso que o povo de Deus em Fortaleza, nos iniciará, tem-me dado todos esses anos aquelas que fazendo parte desta família de Deus, que é a que Deus cede de Fortaleza, sempre estiveram junto com a gente nesse evangelizar, que é a missão que Jesus nos deu a todos nós, de levá-lo até os confins da terra.